A gente começa esta edição de quinta-feira falando da cidade de Kissamã, no norte do estado do Rio. Onze pessoas foram presas em uma ação da Polícia Civil que apreendeu três carretas que estavam sendo usadas para transportar petróleo furtado e, de acordo com a polícia, os criminosos de Minas Gerais perfuravam dutos em dois pontos do município. Três carretas que estavam sendo usadas para transportar o petróleo foram apreendidas e levadas para a delegacia de Kissamã, no norte do estado. Agentes da Polícia Civil prenderam onze envolvidos no furto de petróleo. O grupo de Minas Gerais era especializado neste tipo de crime e os agentes da Polícia Civil já estavam monitorando as ações dos criminosos que perfuravam o duto em dois pontos do município de Kissamã, Machadinha e São Miguel. De acordo com a Polícia Civil, um dos veículos apreendidos estava com 40 mil litros do produto, que seriam levados direto para o refino. Segundo a Polícia Civil, primeiro os criminosos perfuravam o duto para retirar a pressão. Depois, utilizavam mangueiras para transferir o petróleo até os caminhões. Os onze detidos foram encaminhados para a delegacia de Kissamã, onde prestaram um depoimento. Depois, os responsáveis pela ação criminosa foram levados para unidades prisionais da região. Olha, isso é muito sério e é um crime especializado. Um grupo grande, onze pessoas, e trabalhando com o petróleo, propriamente dito, e não com os segmentos mais variados do petróleo, ou seria os combustíveis, né? Gasolina e tudo. Não é. É o petróleo mesmo. Então, é algo direcionado. A polícia vai ter facilidade em chegar ao ponto final. Tem alguém para receber isso aí. É muito específico. É um furto muito específico e direcionado. A polícia vai chegar facilmente e a gente está acompanhando de perto.